Quem assiste o Gastronomismo a tempo sabe que eu amo chutney. Aqui eu já fiz um de manga e aqui um de pimentão. Mas hoje eu faço um de tomate, que transforma qualquer sanduichinho em um sanduichão. Começo cortando uma cebola bem grande em tiras, porque eu gosto do meu chutney bem pedaço. Mas se quiserem, podem picar. E pico também, grosseiramente, três dentes de alho. Também descasco e ralo um pedacinho desse tamanho de gengibre. Levo tudo a uma frigideira bem grande e ponho, claro, a estrela desse chutney. Uma lata de tomate pelado. Uma faquinha afiada, corto um pouco os tomates. Adiciono 3 quartos de xícara de açúcar refinado. Eu quero manter o vermelho bem vivo do tomate, em vez de usar o mascavo como sempre. Ponho também 1 terço de xícara de vinagre de vinho tinto. E as especiarias. Um pau de canela e 4 sementes de cardamomo, que dão uma leve amassadinha assim, antes de levar para a frigideira. Escolhi fazer o chutney numa frigideira, porque ele fica pronto mais rápido e eu estou morrendo de fome. Eu cozinho em fogo baixo por mais ou menos 20 minutos, até que fique nessa consistência. Deixe estriando em um potinho. Se tu não for se consumir em até 5 dias, é bom botar em um vidro hermeticamente fechado, com tampa. Mas claro, eu duvido que dure 5 dias sem comer tudo isso. Se quiseres aprender como fechar um vidro hermeticamente, clica aqui em cima. A parte do sanduíche é super simples. Eu vou usar 2 fatias de pão integral, que eu adoro. E dou uma torradinha numa frigideira com um pouco de manteiga. Mas também pode ser feita em uma torradeira elétrica. Para aproveitar essa frigideira bem quentinha, eu vou dar uma tostada em 6 fatias de lombo canadense. E 3 fatias de queijo mussarela. Agora é só montar. Queijo, lombo e depois cubro com 2 colheradas generosas do chutney. Minha sanduíche fica incrível! E esse chutney ainda rende mais uns 5 sanduíches que nem esse. Se tu fizeres outra receita de chutney, nos marca lá no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho